Minas, é daqui a pouco. Foi preso o terceiro suspeito de invadir e roubar uma loja de eletrônicos em um shopping na Avenida Cristiano Machado, na região de Venda Nova, aqui na capital. O carro usado na fuga foi apreendido. Segundo a polícia militar, três suspeitos armados invadiram o shopping e foram em direção a uma loja de equipamentos eletrônicos. Os militares informaram que eles tentaram levar os telefones celulares, mas não conseguiram e levaram apenas uma caixa de som. Segundo ainda os militares, eles fugiram em um veículo e esse carro foi localizado no bairro Jardim Leblon. Dois suspeitos já foram presos e um ainda permanece foragido. Em nota, o shopping informou que não houve vítima, feridos ou danos materiais ao centro comercial e que continua ajudando nas investigações. Foi preso na visa...